Uma mulher morreu atropelada na rodovia Cândido Portinari ao sair para pedir ajuda depois de um problema mecânico no veículo da família. O acidente aconteceu no quilômetro 354 da rodovia Cândido Portinari, sentido Ribeirão Franca. Na pista estavam os pertences da mulher de 45 anos. Segundo a polícia rodoviária, a vítima foi atropelada e arremessada após sair do veículo e caminhar aproximadamente 700 metros para pedir ajuda. Depois de uma falha mecânica no veículo em que ela, o marido e o filho de 6 anos estavam, a criança presenciou o acidente. O veículo transitava pela rodovia, parou no acostamento com o pano mecânico. A esposa e a criança seguiam na rodovia, sentido o posto de combustível, porque eles acharam que era falta de combustível, para ver se comprava esse combustível. Segundo informações também, ela teve algum tipo de convulsão, né? Algum tipo de convulsão e veio a cair na faixa de aceleração e onde foi atropelada. Após atropelar a mulher, o motorista fugiu do local. A vítima morreu na hora. Segundo o sobrinho dela, a mulher também passou mal pela manhã. A família, que é de Franca, voltava de um casamento em Minas Gerais, quando tudo aconteceu. Após o atropelamento, a criança voltou para avisar o pai o que teria acontecido e no trajeto acabou se machucando. Pai e filho foram levados para a UPA de Batatais, em estado de choque. A perícia esteve no local e as causas do acidente serão investigadas. A polícia rodoviária informou ainda para que os condutores tenham cautela ao caminharem próximos de rodovias. A rodovia é um local que tem que sempre ter atenção, né, devido ao alto VDM, a alta velocidade desenvolvida pelos veículos, né, e um local escuro também como este aqui fica mais complicado do condutor ver o pedestre onde acaba correndo os acidentes. Raquel Ribeiro para o Jornal da Clube. Raquel Ribeiro para o Jornal da Clube.